O que você quer? 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 Fight O que você quer? O que você quer? O que você quer? Get ready for the next battle. Round 1. Fight. Round 2. Fight. Round 3. Fight. Round 2. Fight. Round 2. Fight. Round 2. Fight. K.O. Round 4. Fight. 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 Round 5. Fight. K.O. Final round. Fight. K.O. 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 KO. K.O. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos acabar com isso agora. Tchau. Tchau. Final round. Fight. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abertura Round 3. Fight. K.O. Round 4. Fight. K.O. 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 Tchau, tchau. Round 3. Fight. Vamos acabar com isso agora. Vamos lá. Vamos acabar com isso agora. KO. You win.